O terceiro dia da quarta edição do projeto Judiciário em Movimento, idealizado pelo presidente do Poder Judiciário, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e coordenado pelo juiz auxiliar da presidência, H. Menor Alcântara Moreno Jr., promoveu no fórum de Tangará da Serra a continuidade do treinamento On The Job, com o tema Atualizações e Inovações do Código de Processo Civil. O facilitador Wellington Correia, servidor do Judiciário há mais de 20 anos, palestrou a temática Gestão de Secretarias, Gabinetes e Prazos, na tarde do dia 27 de novembro. Então, para mim, esse movimento do Poder Judiciário é a valorização do servidor. Então, a gente fala desde funcionamento de liderança, fala sobre vivência, a gente fala sobre pessoas lidando com o processo, mas também lidando com gente, porque aí a prestação jurisdicional será mais célere, mais respeitosa. Nos dois treinamentos, 166 servidores dos polos de Tangará, Juína e Diamantino foram capacitados, como a técnica judiciária Luciana Pilati, da primeira vara cível de Tangará. Eu acho muito importante, porque o funcionário se sente valorizado, o jeito do tribunal está dando apoio para os funcionários, inclusive de interior, e é um jeito de a gente melhorar o nosso serviço para a comunidade. No encerramento do Judiciário em movimento, próxima sexta-feira, dia 29, acontece a audiência pública. O diretor do Fórum de Tangará, juiz Anderson Junqueira, revela que este dia foi reservado para o cidadão fazer sugestão. Elabore aqueles objetivos estratégicos que irão nortear a expansão, eventualmente o crescimento do Poder Judiciário aqui no Estado de Mato Grosso. É uma forma de você, cidadão de bem, participar diretamente da construção do Poder Judiciário que nós queremos para o futuro. Com informações, Helene Coimbra.